Comece por confeccionar a compota de ameixa, cortando-as em pedaços. Já no tacho, adicione açúcar amarelo e deixe cozinhar durante cerca de 45 minutos. Vá preparando o leite de amêndoa. Para isso, triture as amêndoas cruas e inteiras com água durante cerca de 3 minutos. Coa o leite com a ajuda de um filtro de café. Leve alguma amêndoa laminada a tostar no forno a 160 graus durante cerca de 5 minutos. Depois cozinhe também o leite de amêndoa com cuzu por 5 minutos e vá mexendo. Assim que estiver arrefecido, pode empratar. Primeiro o leite de amêndoa, depois a compota de ameixa, por fim a amêndoa tostada. Leve a arrefecer por mais 15 minutos e está pronto a comer. Amém. Amém. Amém.